20 de junho é marcado como dia dos vigilantes, uma data especial para homenagear esses profissionais que dedicam suas vidas à segurança e proteção de pessoas e propriedades. Nesta ocasião, reconhecemos o trabalho árduo e essencial desempenhado pelos vigilantes em todo o mundo. No território brasileiro, os profissionais da segurança são protegidos e representados pela Confederação Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviço. Os vigilantes são responsáveis por manter a ordem, a proteção e a tranquilidade em diversos setores, incluindo empresas, instituições públicas, condomínios, residenciais e eventos. Esses profissionais são os guardiões da segurança, trabalhando incansavelmente, para garantir que todos possam desfrutar de um ambiente seguro e protegido. Com os dois anos para cá, me chamava para vir trabalhar aqui no shopping, tinha umas bebaiadas aqui, com o pessoal que andava perturbando, pedindo, às vezes o pessoal até brigava aqui, aí me chamaram para cá e eu vim aqui trabalhar. Me sinto feliz, hoje eu estou aqui trabalhando, estou aqui não para bater em ninguém, eu estou aqui para tentar levar a paz, para esse pessoal que mora em rua, que eu fico até com dor desse, tem hora que dorme no frio, e eu quero bem para isso. Então a gente chega com educação para tirar isso, e graças a Deus mudou muito, porque esse aqui é um local muito perigoso, o pessoal que gosta muito da gente, principalmente para o pessoal do shopping, das ruas também, que dão muito valor para a gente. Hoje eles têm um respeito para a gente, assim, como eu trabalho na segurança, até cobrou o nome da empresinha que eu abri, pequena, mas a pontual segurança. Então eu vou levar em frente, tem uns amigos que trabalham com a gente, tem orgulho hoje de ter alguém que trabalha com a gente, hoje, no caso, eu mesmo gerei emprego para mim e gerei emprego para os meus colegas. Moça, hoje vai fazer 14 anos que eu estou nesse serviço de vigilante, e estou até hoje fazendo o trabalho para a empresa que eu trabalho, faço o serviço também para o Japão aqui quando ele precisa de mim, a gente está pronto para dar apoio para ele, e a gente vai levando a vida assim, e a gente tem que saber também falar com a população, chegar a conversar com o povo, quando tem um trem, uma coisa assim de errado, a gente chega e conversa direitinho, pede com respeito para poder, se tiver uma coisa de errado, para a pessoa ali se retirar do local, deixar o povo em paz, que aqui foi um local muito problemático, viu? que aqui participava muito os noias, aí meu companheiro aí entrou ao trabalho aqui, aí foi onde deu uma acalmada agora, desse jeito que está vendo aí, de primeiro não tinha o sossego aqui. Eu amo esse serviço e muitas vezes a gente tem que saber conversar com o cidadão, cidadão de bem, cidadão de bem, o cidadão também que está aí jogado aí para os cantos, que é o cara que dorme dia e noite na rua, a gente primeiramente chega, fala de boa com eles, com educação, aí se não resolver o problema, a gente vai cazar um jeito de retirar eles do local, para deixar o povo em paz. O trabalho dos vigilantes vai muito além de apenas patrulhar áreas e monitorar câmeras de segurança. Eles são treinados para agir prontamente em situações de emergência, lidar com conflitos, controlar o acesso de pessoas e realizar rondas preventivas. Seu papel é fundamental na prevenção de crimes e nas respostas imediatas a qualquer incidente que possa ameaçar a segurança das pessoas.